E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, estou aqui para dar um recado rápido para você que sempre veio eu fazendo vídeos com essa máquina aqui, com a máquina italiana da Montolit e nos vídeos que eu faço sempre me pergunto Franz, qual o preço dessa máquina? Franz, onde eu encontro o representante da Montolit no meu estado, na minha cidade? Pessoal, recado rápido para vocês para conhecer todos os modelos da Montolit que são importados da Itália e os preços é somente no site www.montolit.com.br Lá você vê todos os modelos das máquinas tanto da Master Piuma como da Flashline que são aquelas regras de alumínio com aquele carrinho para cortes de grandes dimensões Então tudo que você precisa saber sobre a Montolit está no site www.montolit.com.br Entra lá, se cadastra, veja os preços e faça a sua compra inteligente Beleza pessoal? Valeu, um abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!